Então maravilha, vamos trazer, botar música na conversa, tem muito mais sucesso no programa do Jacaré Vem pra cá rapaziada do grupo, Vim Pra Ficar É sucesso no Brasil Brasil, programa do Jacaré Alguém me contou, que você não anda legal, são coisas do amor, com a força de um vendaval Que chega quebrando tudo, e faz a gente chorar, e fica em cima do muro, nem pra lá, nem pra cá Alguém me contou, que você não anda legal, são coisas do amor, com a força de um vendaval Que chega quebrando tudo, e faz a gente chorar, e fica em cima do muro, nem pra lá, nem pra cá É hora de decidir, você vem, você vai, e a gente não fica assim, se querendo mais, se querendo mais Alguém me contou, que você não anda legal, são coisas do amor, com a força de um vendaval Que chega quebrando tudo, e faz a gente chorar, e fica em cima do muro, nem pra lá, nem pra cá É hora de decidir, você vem, você vai, e a gente não fica assim, se querendo mais, se querendo mais É hora de decidir, você vem, você vai, e a gente não fica assim, se querendo mais, se querendo mais É hora de decidir, você vem, você vai, e a gente não fica assim, se querendo mais, se querendo mais É hora de decidir, você vem, você vai, e a gente não fica assim, se querendo mais, se querendo mais Maravilha, obrigado por terem vindo, deixa eu cumprimentar todo mundo aqui E aí, maravilha, eu acho que a pegada do pagode tá do jeito que a galera gosta, viu? Que bom, a gente que agradece o convite, obrigado mesmo Primeira vez que a gente tá se apresentando, a gente tá muito feliz E quanto tempo de formação tem o grupo Vim Pra Ficar? Já, eram outros grupos, tinha um outro nome, e a formação tem pouco tempo, seis meses de formação Mas alguém era do antigo grupo, algum de vocês aqui? É, na verdade era um antigo grupo, era eu, ele, e ele, depois veio o Buzio e o Deco Maravilha, então, como é que faz pra acompanhar vocês nas redes sociais? Marquinhos, que é o rapaz da rede social Marquinhos, chega pra cá, chega pra cá, meu velho Aliás, deixa eu apresentar essa rapaziada toda aí, quem que tá no violão? O violão é o Deco, Deco Loucura Marquinhos tá no cavaco? Cavaquinho, tantazinho, Silvinho, fugiu na percussão geral, hoje tá no pandeiro E o Marcinho, nosso vocalista Marcinho, maravilha, então chega pra cá Nas redes sociais, como é que faz pra encontrar vocês? No Twitter, grupo Vim Pra Ficar, tudo junto E no Facebook também, grupo Vim Pra Ficar E tem telefone também, né, é o Marcinho, né, Marcinho Tem telefone também, se tiver a colinha, traz pra cá porque eu vou te ajudar aqui, viu, Marcinho, vai lá 1179133292, que é o Marquinhos, que sou eu 77097523, que é o do Marcinho Marcinho E é isso aí Maravilha, beleza, fechado E esse trabalho aqui, peraí, esse aqui é só um trabalho promocional, são seis faixas Isso, é um trabalho de divulgação, né, fizemos nós mesmos, corremos atrás E aí vocês vão fazer os shows, vocês distribuem pra galera Sempre estamos levando um CD pra galerinha, curtir o pagode da gente Maravilha, então vamos fazer o seguinte, eu agradeço a participação de vocês E claro que nós desejamos muito sucesso, muito mais sucesso pro grupo E que vocês sejam felizes nessa nova formação E vamos pra cima, vamos ganhar dinheiro A gente que tem que agradecer pela oportunidade De coração mesmo Maravilha Grupo, vim pra ficar, fica aqui Se vocês vieram pra ficar Então vão cantar mais uma música Eu quero me despedir do Brasil Obrigado pelo carinho A gente se encontra e se fala através das ondas da TV, viu Pra você que nos acompanhou, de qualquer parte, obrigado Um beijo no seu coração, valeu Tchau Diogo, tchau Omar, tchau Djalminha Aos meus amigos Câmeras, obrigado pelo carinho Tchau Simone, tchau Sandra, tchau Carioquinha Tchau meninas, tchau, tchau, tchau pra vocês Tchau, viu, pra você também O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Você é algum personagem novo do nosso programa? Aqui ó, casinha, só falta montar um queijo grande E eu chegar e falar Rapaz! Ah, vai pra lá, rapaz, fica Ah, não tem o que fazer não, meu amigo Pra encerrar o nosso programa Grupo Vim Pra Ficar Beijo Brasil Tchau gente É sucesso no Brasil Brasil, programa do Jacaré Não chora Não chora, enxuga o teu olhar Me olha, eu prometo voltar O tempo e o vento vão trazer Um beijo Que eu mandei pra você Só com você Meu mundo para O nosso amor É joia rara Que faz iluminar Esse brilho no olhar E você Meu paraíso O meu lugar O meu abrigo Vou levar você Vou levar você comigo Para esse teu sorriso Esse brilho no olhar Vem cá Me traz o teu abraço Está me faltando um pedaço Você é tudo que eu preciso Faz falta esse teu sorriso Vem cá Me traz o teu abraço Está me faltando um pedaço Você é tudo que eu preciso Faz falta esse teu sorriso Vem cá Me traz o teu abraço Está me faltando um pedaço Você é tudo que eu preciso Faz falta esse teu sorriso Meu corpo de ladeiros É o nosso amor E cuide de você Cuide de você Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá